Baby Buzz Clica aqui pra se inscrever Ganhei! Eu ganhei um grande prêmio! Oba! Oba! Eu ganhei um grande prêmio! Ai, que maravilha! Agora eu vou poder viajar para onde eu quiser Oba! Olha, acontece que Esse prêmio só vale para uma pessoa Então, a gente vai junto da próxima vez, tá bom? Oh! Ai, que fome! Não tem mais comida nenhuma! Meu dono, quando é que você vai voltar? Ah, senhor Dono, por que está deitado no chão? Eu só tô... Já sei, quero uma guerra de bola de neve! Não quero, não! Ou o senhor quer... Ah, Tch! Tá muito frio! Eu já sei, por que vocês não entram pra se aquecerem? Podem assar as batatas doces também! Puxa, podemos mesmo? Puxa, podemos mesmo? Eu acho ótimo! Puxa, tá tão quentinho! Puxa, tá tão quentinho! Obrigado, senhor Dono! Hank, as batatas vão ficar deliciosas se a gente assar! Senhor Dono, está com fome? Não, de jeito nenhum! Eu tô bem satisfeito! Acabei de comer agora mesmo! Estou de barriga cheia! Eu ia perguntar se queria comer batata com a gente! Mas se não tá com fome, não precisa... Vocês parecem não sujinhos! Que tal tomarem um banho quente antes? Um banho quente? Opa! O quê? Banho quente? Eu vou primeiro! Uau, que maravilha! Senhor Dono, eu posso usar isso? Claro, pode! Obrigado! Kiki, ele deixou a gente usar! Senhor Dono, venha até aqui! Preciso de ajuda! O rei Quintalou me ajuda aqui! Ai, o que foi que vocês fizeram? Deixa que eu rezo! Senhor Dono! Finalmente eu consegui pegar isso! Eu vou mandar esses dois embora daqui agora mesmo! Ai, que cheiro bom! O que é que vocês estão fazendo? Senhor Dono, eu esqueci de agradecer! A batata doce assada tá muito boa! Então, já que o senhor Dono já comeu... Eu vou ficar com essa aqui! Hora de comer! Ai, tá muito quente! Você não sabe como se come isso? Primeiro coloque em um prato... E depois use uma faca e um garfo! É isso mesmo! O senhor é tão esperto, senhor Dono! Ah, tá muito quente! Água! Aqui está! Não jogue! É perigoso! Não! Isso era álcool! Vem fora daqui! Estão todas queimadas! Olha isso! Minha batata doce! Minha batata doce!